Galera, imagem direta do show da Calcinha Ontra em Pernambuco. Galera, Lagedo, confira, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sempre que tiver um vídeo novo, você é notificado. Se bora curtir Calcinha Preta em Pernambuco. Fui! Se bora curtir Calcinha Preta em Pernambuco. Se bora curtir Calcinha Preta em Pernambuco.